Olá, queridos ouvintes! Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso. Hoje estudaremos o capítulo 152, que tem por título De Que Modo? O livro Pão Nosso foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Márcia Borges e vou fazer o estudo com vocês. No capítulo 152, temos o seguinte comentário de Emmanuel, que se intitula De Que Modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Esse é o versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 21 de Paulo, e que Emmanuel comenta da seguinte maneira. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas por intermédio da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos. Por mais separados, caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade em contexto. Há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, deve semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários exclamando de igual modo que quereis, irei ter convosco com vara ou com o amor e espírito de mansidão. Então, aqui temos uma grande parada para reflexão. Nós estamos buscando Jesus na nossa caminhada. Isso é uma coisa certa. Isso é uma atitude que nós já tomamos, uma decisão que nós já tomamos. Seguir Jesus. Cada um de nós tem uma convicção própria e dentro dessa convicção alinha os seus passos, alinha os seus princípios e busca as suas experiências, a vivência dentro daquilo que Jesus nos ensina. Alguns de nós que somos discípulos de Jesus, podemos pensar Não, mas eu, quem sou eu? Eu não sou ninguém, Jesus não vai ficar me olhando, Deus não vai ficar me olhando. Eu não tenho grandes exemplos na minha vida. Eu não tenho condições de fazer melhor. Eu vou deixar isso para amanhã. Amanhã eu vejo como que vai ser para determinadas situações. E aí nós percebemos que o tempo passou. As desculpas aconteceram e o tempo passou. A ociosidade, a procrastinação, a preguiça, vai levando a vida de uma maneira que nós, muitas vezes, nos perdemos em situações corriqueiras. E aí, nos damos conta de fazer uma prece, nos damos conta que estamos num momento ruim, alguma coisa está nos afligindo, alguma coisa está nos fazendo perder o equilíbrio. E o que nós fazemos, oramos a Jesus, oramos a Deus. E se Jesus viesse até nós e dissesse Que quereis Irei ter convosco com vara Ou com amor e espírito de mansidão? Jesus, trazendo essa questão Como que nós responderíamos a ele? Não, Jesus Venha com espírito de mansidão e mansidão Porque eu já fiz de tudo o que eu podia Eu estou realmente seguindo os seus passos Eu estou sendo uma pessoa do bem Eu estou sendo uma pessoa tolerante Eu estou fazendo todas as minhas obrigações Cumprindo com o meu papel de cidadão Com o meu papel de mãe, de pai, de mulher, de marido, de filho Eu estou buscando a minha melhoria íntima Estou fazendo a minha reforma interior Me transformando num homem novo Cheio de virtudes E deixando para trás o homem velho, cheio de vícios Ou será que nós vamos Pensar, olhar, tentar olhar para Jesus E baixar os olhos E dizer assim É Jesus Na verdade, eu não fiz nada Para melhorar Eu não fiz nada para merecer A misericórdia do teu coração Eu procrastinei Eu deixei para depois Eu preferi as festas mundanas Eu preferi os compromissos Da vida social As minhas próprias convicções O meu compromisso de crescimento interior A minha espiritualidade E realmente Nesse momento As coisas estão Difíceis Pelas minhas próprias ações Pensem Pensemos Na verdade Não é castigo Quando Jesus fala em vara É consequência A consequência dos nossos próprios atos Por quê? Se nós não fomos previdentes Isto é Se nós não tomamos a devida precaução Para os fatos da vida Se quando nós tínhamos que semear A gente semeou tempestade A gente Não foi atrás De boa semente Do nosso coração A gente deixou Que as armadilhas do mundo Que Os espinheiros A terra seca A aridez Então Nós somos intolerantes Nós não tivemos compaixão Nós criticamos azedamente Situações que nós nem deveríamos pensar Mas deveríamos ter feito uma prece E como que Fazendo isso nós vamos querer Agora na hora da colheita Ter A brisa Amor e paz Então antes De nós Nos colocarmos na posição De pedir Auxílio a Jesus Por consequências Por consequências Vindas do nosso próprio Desprezo As As leis morais Que nós possamos Então Agora Sim Pedir forças Para refazer a caminhada Refazer o caminho Afinal Nós precisamos Compreender Que quando as coisas já estão Semeadas Nós temos Temos que colher Então agora vamos colher Essa tempestade E vamos nos fortalecer Para novas semeaduras E semeaduras no bem Então Se está Com o intuito De se melhorar Então Busque melhoria Boas companhias Boas leituras Bons programas A continuidade Da participação Na sua igreja No seu templo No seu centro espírita Se quer ser um discípulo De Jesus Que tem então A possibilidade De falar com as pessoas Ter a palavra Que toque o coração Se tiver a possibilidade De ouvir O ouvido sensível Que vai ouvir As pessoas Que estão precisando Falar E vai argumentar Ou vai orientar De uma forma amorosa Para que aquela pessoa Possa melhorar Se está havendo Alguma situação Que aparentemente Possa não estar bem Elaborada Uma situação Que possa ser De equívoco De alguém Não ficar comentando Com as fofocas Mas Se possível Chegar junto Da pessoa E dizer Meu irmão Meu irmão Você está precisando De alguma coisa? Eu posso te ajudar? Percebi Que tem alguma coisa Que não está muito bem Se não puder ajudar Não tem problema Fez a tua parte Mas São nesses Pequenos detalhes Nessas pequenas Situações Do dia a dia Que nós Vamos nos colocar Diante de Jesus Como Um discípulo Justo Ou um discípulo Infiel Aquele que Só quer pedir Só quer as bonanças Mas não quer as obrigações Nós temos Direito ao bem Mas nós temos O dever De fazer o bem Uma coisa é consequência Da outra Então que nós Possamos Compreender Que nas pequenas Situações Do dia a dia Muitos Muitos Falam sobre o trânsito Porque realmente O trânsito Nos deixa Alterados Nós estamos ali Num veículo Que para Se é nosso Nos custou Um pouco caro Se não é nosso É alguém Que está no volante E a gente Fica Com medo De que aconteça Alguma coisa Vidas Em jogo Então realmente Nós nos alteramos E nessas alterações Como é que nós Nos conduzimos Qual é o nosso Primeiro impulso Outra situação Em casa Como é que em casa Nós nos conduzimos Diante daqueles Que são os próximos Mais próximos Do nosso coração Eles também Merecem O nosso respeito A nossa Educação A nossa civilidade Em todos os momentos Nós devemos Fazer aquilo Que gostaríamos Que nos fosse feito E aí Se nós não temos Um exemplo Perto da gente Vamos buscar Exemplo Em outras Pessoas Da humanidade Quantos Quantos missionários Nós tivemos Que nos mostraram Quanto nós devemos Nos melhorar Quanto nós Precisamos compreender Essa vida imortal Que não termina aqui Então Por que fazer Tudo quanto é Desacerto Para que daqui a pouco A gente possa Tenha Que se ressarcer De tudo isso É importante Que nós Olhemos Esses irmãos Que foram Trabalhadores do bem Para todos nós Nos Espelhemos Neles No próprio Jesus E compreendamos Deus Sempre Colocou Missionários Na humanidade Em todas as épocas Para Cada um De nós Se espelhar E perceber Que a vida Verdadeira É a vida Imortal E como seres Imortais Que nós somos Nós precisamos Semear Para o futuro Para o bem Para o belo Para toda a vida Não só essa vida física Mas para a vida Plena Que é espiritual Então Quando nós tivermos Que pedir Ajuda a Jesus Que possamos Olhá-lo E dizer Eu fiz O meu melhor Essa foi a nossa Contribuição Para o Divulgar.net Amanhã Daremos continuidade Aos nossos estudos Paz Para todos Daremos Paz Aos nossos estudos Daremos